Eu fiquei sabendo por alto, sofreu algumas fraturas, parece que ele perdeu alguns dedos da mão, porque ele estava do lado de fora do carro, só ela que estava dentro do carro. E o filho dele foi para lá para saber o estado real de saúde dele agora no momento. Tinha criança no carro? Não, não. Eles foram sair para comemorar, para achar as carinhas, e isso aconteceu na volta para casa. Não, não. Eles queriam um momento íntimo. Entendeu? Um pequenininho. Parece que o Menorzinho tem dois e a Maiorzinha tem sete. A gente recebeu a informação que tinham três feridos. Seria o Jorge com o funcionário do posto. Vocês têm conhecimento do terceiro? Não, não, não sei nem quem é. Mas vocês tiveram essa informação também? Tivemos. Mas não chegou para vocês no primeiro. Mas aí, como é que eles tinham que fazer? Eles tinham saído para jantar, como é que foi aí? Eles tinham saído para jantar, cara. Eles tinham saído para jantar, eles pediram para o enteado da minha irmã tomar conta dos dois menores. E eles iam sair para jantar. Na volta para casa, eles foram para a churradicaria. Na volta para casa, parece que eles foram parar no posto para abastecer. Aí, parando no posto, aconteceu com o carro que a gente ficou ali. O carro era dele ou dela? O carro era dela. 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 A CIDADE NO BRASIL